Há um propósito eterno, há uma razão pra existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão, um dia cairão ao chão. Te dera como o maior tesouro, te amar como um a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra se verá. E toda a terra se verá somente, somente Tu és digno de exaltação. Aleluia! As coisas desse mundo antes a Ti perdem o valor, somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido neles corações. Tudo é pra Tua glória. Tudo é pra Tua glória. Seja-se o primeiro em tudo que eu quiser. E com o extremo imenso em tudo, Te damos glória. Tudo é pra Tua glória. Tudo é pra Tua glória. Seja-se o primeiro em tudo que eu quiser. 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 Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Sua beleza Usa-me em qualquer coisa no Senhor Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Eu quero ver Usa-me em qualquer lugar Usa-me em qualquer lugar Em qualquer lugar Usa-me, Senhor Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Eu quero ver Usa-me, Senhor Usa-me em qualquer lugar Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Eu quero ver Tua beleza Me envolva na Tua história Minha vida pra Tua glória Minha vida pra Tua glória Essa é a nossa oração, Senhor Eh, meu Deus Tua glória em minha vida Meu Deus, Tu és Meu Deus, Tu és Meu Deus, Tu és Diga-me, usa-me Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva Senhor Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha cantiço Usa-me Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida Me envolva na Tua história Me envolva na Tua história Me envolva na Tua história